Olá, estou aqui na Rodoporto, historiando aqui, será contemplado aqui os três bolsões da Rodoporto, será trocado os globos de vapor metálico por iluminação de LED, que gera uma economia energética muito grande, além da segurança. E esse projeto nosso já contemplou 12 locais aqui na nossa cidade, e esse é o 13º. E esse projeto aqui na Rodoporto conta com o apoio da vereadora Ana Pavão. Quando a parceria é boa do Legislativo com o Executivo, as coisas saem rapidinho. Eu quero agradecer o Paulinho, que está aqui representando a Prefeitura como Secretário de Obras, e o nosso amigo Fernando, representando a Rodoporto e vendendo coisa boa. As lâmpadas vão ser trocadas por LED e essa área vai ficar bem mais iluminada. Para os nossos moradores, visitantes e turistas, vem para a Rodoporto, vem ver a coisa boa que a Prefeitura está fazendo.